Vem e eu mostrarei que meu caminho te leva ao Pai Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar A verdade é como o sol invadirá teu coração Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser Eu creio em ti, que creis em mim e a tua luz verei a luz Vem e eu te farei da minha vida participar Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior Sim, eu irei e viverei a vida inteira Sim, eternidade é na verdade O amor vivendo sempre em nós Vem e a terra espera quem possa e queira realizar Com amor a construção de um mundo novo, muito melhor Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos Viremos nós e o teu amor vai construir enfim A paz, a paz, a paz, a paz Vem e eu mostrarei que meu caminho te leva ao pai Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim De onde vim, aonde vou, por onde irás Irei também Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar A verdade é como o sol invadirá teu coração Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser Eu creio em ti, eu creio em ti Que creis em mim e a tua luz Vem e eu te farei da minha vida participar Vem e eu te farei da minha vida participar Viverás em mim aqui Viver em mim é o bem maior Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós Vem e a terra espera quem possa e queira realizar Com amor a construção de um mundo novo muito melhor Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos Iremos nós E o teu amor vai construir enfim A paz 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.